Ele safarão! Sai, 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 sai que é sua! Brasil! Fala rapaziada, tudo bem com vocês? MPZ trazendo mais uma gameplay comentada pra vocês, galera. E hoje, diretamente do túnel do tempo com ele, rapaziada, Battlefield 4. Opa, pacapinho do meu sonho! Esse jogo é monstro demais. Qualquer um da franquia Battlefield, né, cada DICE, né? É sensacional. Então, galera, vou jogar aqui no mapa, se eu não me engano, é corrida de armas, né? Aí eu matando um, dois, três, aí ele troca de arma, né, vai trocando. Então vamos ver o que a gente vai arrumar aqui, galera, nesse Battlefield. Então vamos que vamos. Opa! Espera aí, apertei o botão errado. Porra, pelo amor de Deus! Vamos lá, galera, comecei de pistolinha, né? Vamos ver... Ih, rapaz, pior que esse aqui não tem mapa, né? Também não tem. É, achar os caras na surpresa. Esse aqui é fogo. Vamos lá, vamos lá, equipe. Vamos dar uma olhada pra esses ferrapados não, hein. É, eu comecei de pistola. Vem cá, vem cá, vem cá, cadê você? Eita, que bala que eu tomei, hein? No meio da cara, filho, pra não ter velório. Bem louco! É foda. Joguinho é bom, mano, é sensacional, galera. Então vamos lá. Lembrando, galera, que eu vou trazer mais jogos aí também, tá? Tô trazendo esse BF4. Vai ter o BF3 também. Né? Vou trazer alguns gratuitos aí. Ai, ai, aonde que eu não tô vendo porcaria nenhuma. Porra, tá foda, hein. Bora, filhão. Bora, papai. E eu não sou muito bom nesse jogo aqui não, hein, galera. Eu tô treinando mais no BF1, né. Ó, os caras tão lá embaixo. Mas porra, tem que vir por dentro. A tática é você vir por dentro, porque... Não tem minimapa. E é foda achar os caras aqui, meu irmão. É, ué. Vai ter que ir abrindo o Pix devagarzinho. Ó, devagar a bunda aqui, ó. Na direita. Ó, se me fudeu. Que isso, fera? Dois contra um é foda. É, parceiro. Só tô tomando bala na cara. Nem meu nome tá aparecendo aqui. Deve estar em último. Boiola. Ah, vamos que vamos. Mano, ajuda de pilotão. Tive aqui. Pô, pior que eu contei nem mira, mano. Eu nunca joguei essa modalidade aqui. Agora vamos ver o que a gente vai arrumar, né. Opa. Carrega aí, pai. Eu acho que eu matei. Não. Só ajuda. E eu não troco. Vem, 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 vem. Que maldade. Você pedeu comigo. Desgrilo. Caralho. Uau. Esses caras tão brabos pra caramba. Agora apareceu meu nome aqui. Eu matei um, morri três. Ai, meu pai. Porra, eu não saio dessa pistola, papai. Vamos lá, né, galera. Não vamos desanimar, né. O negócio tá frenético aqui, mano. Vem, papai, vem. O apaco joga... Jogo... Jogo bem. Jogo bem, pai, mas... Marcão aqui não deu mole. Opa. Aqui, aqui, aqui. Opa. Tretinha, né? Os caras vêm só na tretinha aqui por trás. Vamos lá. Agora ela tá melhorando, hein? Eita, porra. Só pistola pra mim, é? Caraca. Tá maneiro, hein? Tá maneiro. Tá ficando show, meu. Também, né, cara? Pra fazer uma gameplay dessa aqui, tem que fazer um aquecimento primeiro, porque, meu irmão, o bagulho é louco. Eita, eita. Acho que eu vou continuar por aqui, galera. Eu tô me dando bem nesse lado aqui do mapa. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos pra cá. Cadê vocês? Opa! Vai morrer. Que isso, cara? Caraca, meu irmão. Os caras tão avassaladores pra caramba. Vou pegar, vou pegar. Ai, seus filhos de Kenka. Eu vou atrás de vocês. Mas eu vou ter que estudar um pouquinho o mapa, né, galera? Eu não sou muito de jogar esse jogo. Ó. Eita, porra! Na Magno também. O cara tá com a Magno, mano. Caralho, os caras tão... Tô morrendo. Porra, pior que eles estão tudo desse lado. Então eu vou ter que arrumar outra tática. Ai, 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 ai. Filha da polícia. Cadê você? Bota a cara, rapaz. Puta. Vamos ver se eu venho por cá. Caralho, meu irmão. Não tô... Que isso? Já acabou, papai? Porra. Eu não ia fazer uma gameplay direita aí. Foda, né? É isso aí, galera. Dando continuidade aqui, né? Que acabou aquele... Aquele mapa lá. Nós já estamos em outro aqui, né? Vamos ver o que a gente vai arrumar aqui. Porque o negócio é sinistro, meu irmão. O bagulho é louco. Sem mapa, sem nada, meu irmão. Onde é começar de pistola? É osso. Ah, vamos lá. Opa. Acho que tem tiro por aqui já. Vamos lá, galera. Abriu um pixel aqui devagarzinho. Até aqui tem que ser devagar, mano. Tem que estudar o mapa. Né? Não pode sair... Avançando, não. Putz, grilo. Caraca, mano. Tá foda. Eu só consegui arrumar alguma coisa aqui, hein? Mas não vou desanimar não, rapaziada. É assim mesmo. A gente vai... Só começou o jogo, né? Então vamos lá. Vamos dar uma flanqueada por aqui por baixo. Esqueci que não tem minimapa. Eu sinto essa dificuldade. Vou por aqui. Vou por aqui. Morre, filho. Morre! Putz, grilo. Eu vou por cá. Que isso? Onde eu tomei esse tiro? Caralho, meu irmão. Porra. Não vi nada. E olha que eu abri o pixel também. Caralho, tô com uma sorte danada hoje, hein? E eu vou lá de novo, porque eu sou teimoso. É, tá bom. Vem, pai, vem, pai. Bota a cara aí. Bota a cara. De invadir essa porra. Morre não, morre não. Pelo amor de Deus, você não morre? E aí? E aí? Aê, garoto. É que enfim, hein, porra. Tem mais outra aqui. Tem atrás também, eu acho. Tô pulando aqui. Porra, aqui deve ser lugar de respaldo os caras. Tem mais ninguém. Caralho, é foda, mano. Aparece, pai. Porra. Na hora que eu ia matar ele, o cara foi... Tá me tirando? Porra. Sacanagem. Estolinha boa, hein? Ai. Ui. Ai. Caraca. Tá bom, tá bom. Tô melhorando aí, ó. Pra começar, mas vagabundo do radar matou 20, filho. E eu tô no 3 ainda. Aí, ó. Essa demora chatinha pra nascer... Caralho, mentira do sério. O negócio é renascer rápido, meu irmão. Morreu, pum. Nasceu de volta. Pra gente, ó... Chegar como? Tá no tiro. Arrgh. Tô nervoso. Bota a cara, bota a cara. Eita porra. Caralho, mano. Eu não pego ninguém. Ai, que delícia. Dois pra sair dessa pistola logo. Difícil, hein? Ô, demorinha de você nascer. Aí, ó. Caraca, mano. Ai, que chato. Porra. Ah, tem vagabundo por baixo. Vai, filho. Morre, filho. Caralho, tá fora de pegar esses caras, hein? Aí sim, hein? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Ô, Magnozinha ruim, cara. Não consigo matar ninguém com essa arma. Se é que é Magno, né? Não sei. Porra. Caralho, mano. Os caras estão... Bora, meu filho. Vamos nascer, pelo amor de Deus. Porra, pior que essa arminha aqui, mano. Só pra dar um tiro assim. Porra. Bora. Não. Não pra aí não, pai. Aê, garoto. Vamos por aqui. Vamos planquear por aqui. Caraca, mano. Ai. Ai, o outro salvou ali. Caraca, nas costas eu não vi. Sai daqui, seu demônio. Morre. Porra. Morre aí, caralho. Ai. Ai. Porra, pensei que era inimigo, mano. Caralho, os caras aparecem assim do nada. Chegando até nervoso. Vamos embora, vamos embora. Vamos planquear. Opa, aqui não tem nada. Vamos pra cá, pai. Ui. Que balinha. Opa. Opa. Aê, garoto. Agora ficou bom o negócio, hein. Agora ficou sinistro. Vai, vai. Aê, mundiço. O amigozinho. Rui de jogo. Opa. Agacha aqui. Cadê? Cadê? Tá entocadinho. Que delícia. Ai, papai. Não consegue, né? Bora, filho. Nice, pelo amor de Deus. Agora tá ficando gostosinho, tiozão. Tá uma maravilha. Ah, não posso dar mole, né, pai? Ah, não é só. Ai. Que isso, pai? Tu não morre, não, mano? De doze. Dozeiro filho de uma quenga. Bora, pai. É, essa demora pra nascer, cara. Que porra. Caralho, eu vou aqui de novo, que eu sou teimoso. Caralho, não matei ninguém, mano. Porra, na mira. Eu vou te pegar. Eu vou aí. Não tem problema não. Se tu não vem, eu vou. Se fodeu. Porra, sai da toca, caramba. Fiquei nervoso agora. Mas tá bom. O jogo tá bom demais. Vambora, pai. Eu quero nascer, filho. Que demora, papai do céu. Caralho, mano. Eu vou lá de novo. Não tem nem uma granadinha pra gente... Eita. Mas peguei também. Nove barra oito. Vai, filho. Bora. Ah, meu Deus do céu. Três horas depois. Vamo que vamo. Aqui, aqui, aqui. Vai pra lá, imundice. Que onda essa, meu irmão? Porra, doze. Eita, que balaço. Que isso, cara? Porra. Nossa. Esses caras estão muito violentos. Bora, papai. Bora, papai. Isso. Agora dessa demora muito, não, cara. Não acho um vantajoso, não. Vamo lá, vamo lá. Tem vagabundo aqui. Só carinha de leve. Ali é uma cabeça, né? Nada a ver. Parece pra caraca, mas... Vamo lá, vamo lá. Demorando um pouquinho pra falar que eu tô meio concentrado, né, rapaziada? Porque, porra... Caralho, mano. Tem uma salinha aqui de louco. Cadê? Bota a cara. Vem. Vem, 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 vem. Ah, mano. Porra. Tá aí. Tá osso. Acabou, né, parceiro? Mas tá bom. Acho que eu fiquei no... De novo. 11 barra 11. Caraca, eu não saio disso. Tá me perseguindo, hein? Mas é assim mesmo. É isso aí, rapaziada. Se gostou desse vídeo, deixa o seu likezinho. Se inscreve no canal. Ative o sininho também. Deixe lá nos comentários lá também o que vocês estão achando aí do canal. Da minhas gameplay aí que eu tô fazendo. O que eu preciso melhorar, galera, também. Tô pensando em trazer mais alguns jogos aí gratuitos também da Steam, né? Tem uns aí que são maneiros também. Vou trazer também o Paladins, galera. Logo, logo também. Esse jogo, pô, é show de bola também. E é isso. Falou? Obrigado, galera. E só fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho